Após abrir os portos do Brasil às Nações Amigas em 1808, Dom João VI cria o Banco do Brasil, a Escola de Medicina, a Academia Real Militar e realiza expedições pelo Rio Amazonas. Contudo, após a derrota de Napoleão, as elites políticas de Lisboa adotaram uma nova Constituição. Dom João VI, com medo de perder o trono, volta para Portugal e deixa seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Porém, as cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil e exigiam o retorno imediato do príncipe. Pressionado por políticos brasileiros, Dom Pedro diz a conhecida frase Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Acompanhe na NBR a cobertura especial do desfile de 7 de setembro a partir das 8h20 da manhã.